Oi, oi, raposinhas do canal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui no Pig pra gravar com vocês, me vestindo de Pig. Isso mesmo, eu sou uma Pig Raposa. E bom, antes de começarmos aqui no mapa do Outpost, se inscreve no canal, deixa o seu Foxy Like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, compartilha com seus amigos, pois estamos rumo a mil inscritos. E peçam ideias e sugestões pra mim gravar pra vocês aqui nos comentários. E se você quer jogar Roblox comigo, é só seguir minha personagem, Larry Foxy. Sim, bora! E, ah, o Brian está aqui comigo, então se inscreve no canal dele. Aqui está o Migo, aqui no mapa do Outpost. Gente, eu estou andando arrastada. Meu Deus! Ah, chave verde. Ok. E foi escolhido o player, então nós temos que tomar cuidado. Calma lá. Cadê o Pig? E me diz onde está o Pig? Ai, o Pig está aqui. Socorro, socorro. Eu vou embora. A Pig está atrás de mim. Ai, meu Deus. Abri aqui. Tá. Ok. Aqui não tem nada ainda. Beleza. Ai, Zizi, que susto, minha filha. Você está doida, minha filha. Meu Deus do céu. Achei. A chave roxinha. Tá. É para cá, né? Não, não. Acho que é para o outro lado. Meu Deus do céu. A única coisa agora que faltava é a Zizi me confundir com o Pig. Ai, a Pig está aqui, gente. Espera lá. Deixa eu ser rápida. Vamos ao negócio. Abre. Aí. Pronto. Deixa eu sair daqui, que eu já fui perto da Pig, né? Ainda bem que ela estava dormindo, tirando um cochilinho. Hum, agora que está o X. Eu vi o negócio, mas agora não lembro de que tem. Tá. Cadê o Pig, gente? Ai, está ali o Pig vindo. Eu não gostei. Nem um pouco. Onde que tem o negócio aqui agora para nós pegar? Ai, gente. Cadê a Pig? Meu Deus do céu. Está lá embaixo. Está lá embaixo. Então, está suado. Agora eu não estou achando mais. Gente, onde que tem? Será que o pessoal já pegou o negócio? Eu não sei. Acho que não, né? Não dá para pegar enquanto não está com um. Ai, meu Deus. Eu não estou achando nada aqui, gente. Tá. Gente, onde tem um? Ai, meu Deus. Como que fala? As balinhas, gente. Cadê as balas aqui? Toma. Eu estou arrastando aqui os pezinhos. Oh, meu Deus. Cadê a bicha? Cadê a Pig, meu Deus do céu? Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Só tem os bichos doidos. Meu Deus. Cadê a Pig? Cristo Santo. Ah, está lá. A minha irmã gêmea está lá. Senhor, foi atrás da menina. Eu vou tentar subir de novo para ver se eu acho alguma coisa por aqui. Porque eu não achei nada. Chave vermelha. Não tem nada também. Já abriu lá embaixo? Já. Nossa, quanta armadilha que a Pig pôs lá embaixo. Gente do céu. Deixa eu ver. O extintor está aqui. Já é. Alguém então pegou a gasolina. Quem será que está com a gasolina? Cadê? Gente, eu não acho. Ai, como que fala? Não acho nenhuma bala. Ai, meu Deus. Quem que será que fez? Será que pegaram? Ah, meu Deus. Não sei. Hum, a Pig está lá embaixo. Está vindo para cá. Meu Deus. Cristo. Senhor. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu não estou conseguindo. Não tem nada aqui. A Pig está lá embaixo de novo. Onde será que ela está indo? Hum, não sei. Não sei, não sei, não sei. Gente, não usaram o extintor lá embaixo ainda. Minha Nossa Senhora. O Brian sumiu? Será que ele saiu do jogo? Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Pera aí. Ah, não. O Brian está aqui ainda. Mas até agora eu não vi para onde o Brian se enfiou. Será que ele se escondeu? Não sei também. Cadê a Pig agora aqui, gente? Ai, meu Deus. Eu vi que ela veio para cá. Calma. Deixa eu ficar aqui. Calma. Ai, meu Deus. Cadê ela? Ai, meu Deus. Ai, ela está ali. Eu vi. Eu vi tudo. Misericórdia. Deixa eu ir lá por... Deixa eu usar o extintor aqui. Pera aí. Tá. Pronto. É, só... Ai, gente. Tinha coisa aqui embaixo. Tá. Se eu for... Ai, Zizi. Minha filha. Dá licença, minha querida. Então, não vai me confundir com a Pig. Pelo amor de Deus, hein. Tá. Calma lá. Calma lá. É, a Pig tá meio maluca hoje. Ela colocou um monte de trap aqui perto da saída. A Pig tá lá embaixo. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, pegaram a chave aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui de volta. Ok. A Pig tá lá embaixo, perto da saída. Ai, meu Deus. Deixa eu descer, tá. Bom, eu vou tentar ajudar o pessoal aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não, aqui não tem absolutamente nada. Só tem um bicho. E alguém... Eu não sei onde tá. Ui, deixa eu ver se isso é rápida. A Pig tá aqui. Ai, dá licença, dá licença, dá licença. Tchau, querida Pig. Eu vou embora. Ai, meu Deus do céu. Só que eu olhei lá em cima e não achei. Eu não achei a chave de fenda. Saia daqui. Saia daqui. A Pig tentou vir me... Sim, mas eu... Não tá mais lá. Vou subir lá em cima de novo pra ver se tá lá. Porque eu olhei lá em cima e não encontrei. Será que alguém pegou? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Tá, eu vou ver. Tá aqui de novo. Não tá aqui. Ai, meu Cristo. Oi, Pig. Se você quer perder seu tempo vindo aqui. Mas não tá mais aqui. A chave não tá aqui mais. Então, mas eu não sei. Não tá mais ali. Ai, meu Deus do céu. A Pig não me dá sossego. Se você quer perder seu tempo, você vai perder. Se você está atrás de mim. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei onde tá a chave. É muito engraçado. Tá. Oi, Pig. Só que eu não sei onde tá a chave. Não sei. Hum... Hum... Tá. Ah, tá aqui. Peguei a chave. Tá. Agora... Calma lá. A Pig está ali. Isso aqui. Onde é que... Tá. Eu vou descer. Ai, meu Senhor Deus Cristo. Ah, só tem eu aqui. Por isso... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ui! Você quer vir atrás de mim? Você que sabe. Ai, eu tô andando arrastada. Vamos, 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 vamos. Filho do céu. Peguei. Calma lá, né? Ui! 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 Ah, não! Ah, tudo bem. Vamos fazer mais uma partida. Raposinhas, eu sou a Pig. A Pig Mimi está de volta. E bom, vamos lá, então. E... Tá nóis? Cheguei. Eu acordei. A Pig Mimi está aqui. Eu estou bem tranquilaça. Vem aqui. Peguei o garotinho. Ok. Calma aí que eu vou pôr uma trap aqui. Vem cá, vem. Eu vou pegar você. Ah, peguei o garotinho que era o Pig na última partida. Deixa eu pôr uma trap aqui. Deixa eu pôr uma trap aqui. E, bom. E eu vou pôr... Eu vou pôr uma aqui também. Partiu procurar esse povo fujão. Quem que é que tá ali? Opa! Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem cá. Peguei. Peguei o garotinho. Deixa eu ver. Quem mais falta? Cadê esse povo fujão? Povinho fujão. Ah, olha o Pig aqui, ó. Dá licença, meu filho. Oh, meu Deus. Cadê esse pessoal escondido? Calma, mas eu tô tomando cuidado pra não... Oh, garotinho. Então você quer fugir de mim, não é mesmo? Ok, ok. O que você acha mesmo? Ai, meu Deus. Sucesso esse povo de hoje. Vai ficar aí, então. Ai, desculpa. Não me comi, não me comi. 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 Não me comi, não me comi, não me comi, não me comi. Ai! Ih, acertei sem querer, garotinha. Oh, meu Deus. Desculpa. Não vi você. O garotinho não vai sair dali, né? Eu já até tô vendo. E como eu não posso subir... Eu tô tranquila. Quem mais falta? Quem será que mais falta? O garotinho, pelo visto, não vai sair dali, né? É bom saber. Aqui. Peraí, ô Cristo. Fecha a porta. Aqui. Também. Peraí que eu vou pôr uma trap bem aqui. E aqui. O menino não sai dali, pessoal. Ele não sai. E eu não consigo subir aqui em cima. Tá. Ele vai ficar aí, então. Bom, eu vou esperar aqui. Eu não sei quantas pessoas faltam. Bom, eu vou esperar aqui, né? Ver o que vai acontecer. Já que eu volto, pessoal. Senão, a gente vai ficar enorme. E bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E um salve pra todos os meus amigos que jogaram aqui comigo. E até o próximo. Fui! Fui! Tchau!